Fonte de Mel Nos olhos de gueixa, kabuki máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Não são mais belas Do que você Você, mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Gosto de ver você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar, do amor que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você me faz feliz